Bom dia, Piazada! Bom dia! Boa noite, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista aqui de Curitiba e vamos falar mais um pouquinho sobre os nossos ganhos da 99 Pop Então, hoje cedo, saí, fiz aquele corre-ganha marotinho de cedo consegui fazer 4 corridinhas, garantir 40 reais No período da tarde, eu fui até o cara lá O Amigão tem uma empresa aqui de Curitiba além de rastreamento e tudo mais coisa que eu adorei nesses caras eles têm isso aqui, ó, Piazada isso aqui é um botão do pânico eu já tenho o rastreador do seguro no meu jack mas esse rastreador dos caras, a pegada é a seguinte eles têm um aplicativo também quando você apertar esse botão aqui vai tocar uma sirene nos celulares de todos os seus brothers que estiver cadastrado e vai aparecer a sua localização no mapa vai aparecer a placa do seu carro vai aparecer o modelo do seu carro não tinha a cor do carro mas o brother do sistema falou ó, vou colocar o campo cor aqui pra vocês e vai ter ali um botãozinho também que já vai abrir o WhatsApp e o contato do cara vamos fazer um grupinho aí, vamos instalar essa paradinha aqui pra fora de Curitiba e região, né? a gente tá fechando ainda, o cara tá acertando uns detalhes aí de como vai ser, como é que a gente vai enviar a gente vai fazer uma parada especial aí pra quem tem roda Uber com carro alugado não vai ser instalado no carro a gente vai fazer um esquema diferente aí que ligue direto na... que vocês mesmos consigam ligar na bateria no positivo e negativo da bateria do carro de vocês e que depois vocês possam tirar e colocar em outro carro o aplicativinho vai ter uma telinha lá também que você vai fazer o update da placa do carro do modelo e da cor foi uma ideia bem legal e vamos tentar criar uma rede aí eu ainda não vou dar muitos detalhes porque o cara falou pra eu segurar um pouquinho então sábado ou domingo eu vou fazer um vídeo explicando em detalhes, detalhes, detalhes mas se tu já gostou da ideia me manda um WhatsApp lá conversa comigo eu já passo o contato da vendedora aqui estamos fechando uma parceriazinha ele teria um custo de 300 reais que seria um... como eu posso dizer? esse aparelhinho não é de graça esse sistema não é de graça ele tem um custo então seria 300 reais como um calção um seguro vocês pagariam e... quando vocês não quisessem mais se fossem rescindir um contrato vocês devolveriam eles devolveriam o depósito de segurança de vocês um calção como vocês alugam o carro mas esse cara aí fechou na parceria falei pra ele pá, não, tá muito caro faz um quebra aí pra nós vou colocar uns 50 sem cara aí na tua rede pô, tu vai bombar teu app e o cara fez na parceria pra mim e vai fazendo a parceria pra todos vocês aí que forem meus seguidores que forem aqui de Curitiba só mandar um WhatsApp lá pra vendedora falar que viu aqui no canal o rastreador e quer mais informação ele vai cobrar só a instalação não é nem ele que faz a instalação é o cara do... da lojinha que faz a instalação custa 99 reais coincidência? talvez sim, talvez não custa 99 reais na instalação e ele vai colocar o rastreador no carro de vocês pra quem tem carro alugado a gente tá desenvolvendo ainda provavelmente aí pra próxima semana a gente vai ter o esqueminha não vai ter os 50 reais na instalação mas vai ter um custinho das partes ali metálicas do fiozinho do negócio pra instalar no carro a gente tá agilizando vocês mesmos vão poder instalar em casa vai ser coisa de 10, 15 minutos você abre o capô ali acha o positivo e negativo da bateria coloca ali e tal se não se sentir seguro pra instalar vocês mesmos cola lá na lojinha também o cara vai fazer pra vocês aí também na parceria 10, 15 minutos tá instalado tô testando ainda já coloquei uns 5, 6 amigos apertei o botão tocou pra todo mundo eles gostaram uns brothers já vão instalar o botão no carro deles também e... piazada não adianta eu falar pra vocês não entrar em quebrada não adianta eu falar pra vocês não dirigirem à noite não adianta cara tu pode pegar dois passageiros um casal no batel e o cara vai sentar com a namorada aqui atrás de você bem vestido tu tá indo pro destino o cara te encostou uma quadrada aqui na costela e aí piazada perdemos mas com esse botãozinho aqui tu põe um cordãozinho aqui por dentro aperta aqui tu pega tua chave eu não estou com a minha chave de casa tua chave de casa que tem o botãozinho ali deixa aqui no alarme do lado da chave tá de miguezinho dirigindo aqui pá entendeu? anda com outro aqui no bolso pá anda com dois, três coloca um controle no porta-mala controle de portão vai custar 30 pila quanto que custa isso? custa R$ 59,90 por mês eles vão fazer no boleto bancário eles fazem no cartão de crédito eles fazem qualquer negócio aí pra vocês piazada então quem quiser me chama no whats eu já passo o whats da vendedora aí ela explica melhor em detalhes pra vocês como é que funciona eu não não estou com muitos detalhes ainda o do carro alugado a gente está desenvolvendo pra fora pra quem é de fora a gente vai fazer um esquema também pra enviar por correio e vamos começar a fazer uma rede de driver aí na cidade de vocês e cara espero que aquele parceiro que a gente perdeu cara cinco estrelas mais de 3 mil viagens cinco estrelas cara quem viu as notícias não não quero nem me delongar nesse assunto é não vou falar pra vocês que vocês têm que andar armado não vou fazer nada o que que eu vou fazer pra vocês vai lá instala de graça paga 99 reais na instalação o cara aceita débito o cara aceita crédito o cara aceita cartão 99 pop tu passa lá o brother vai instalar pra você é é ali no pilarzinho vai ter um custo de 59,90 a manutenção desse sistema pra funcionar os aplicativos da rede os servidores tudo cara 59,90 é 2 pila por dia é pesada se vocês derem balinha vocês vão tirar isso aí só na gorjeta pesada 2 reais é ridículo é então cara por 2 reais por dia eu coloquei no meu carro por enquanto eu tô só com esse controlinho mas vou comprar mais dois controlinhos vou lá na loja vou pedir pro cara explicar vou gravar com ele como é que faz é quase igual cadastrar portão eletrônico e controle de alarme é bem facinho então é isso aí pesado vamos vamos andar junto vamos se proteger eu não vou fazer nenhum vídeo de amigo meu que foi assaltado eu não vou fazer nenhum vídeo de amigo meu que foi morto eu não vou fazer nenhum vídeo falando que eu encontrei um de vocês num rio que vocês me encontraram num rio que eu encontrei o carro de vocês na quebrada que eu encontrei o carro de vocês queimado pesada eu Iago quando algum algum driver apertar o botãozinho pesada não interessa se eu tiver em casa se eu tiver dormindo se eu tiver com passageiro se tiver dinâmica de 10.0 cara eu vou se tiver passageiro no carro eu vou mandar descer me dá uma estrela foda-se ah se eu tiver em qualquer outro lugar cara eu vou acelerar pra localização que vocês estão não espera o cara te render não espera a situação ficar crítica ficou com medo ficou desconfiado já aperta o botão pesada a gente vai lá e vai só ver o que está acontecendo se chegar se a gente colocar 10 parceiros vão ser 10 avisados se a gente colocar 20 parceiros cara tem 30 mil driver aqui em Curitiba fizeram carreata e colocaram 250 500 carros cara colocar 500 carros no cemitério eu não quero pesada eu quero colocar 500 carros lá na quebrada quando vocês ficarem com medo eu quero ver esses 500 carros lá e nós vamos entrar nós vamos invadir o sabará inteiro de carro SIC Colombo Tamandaré seja onde for seja no Batel seja no centro quando tocar a prioridade é passageiro Black na dinâmica 10.0 cara eu não quero ir procurar eu não vou fazer vídeo procurando vocês eu não vou fazer a postagem no meu face procurando motorista desaparecido pesada eu vou achar vocês antes dos caras te renderem é isso que vai acontecer é essa que vai ser a ideia pesada e todo driver que estiver perto vai acelerar também e nós não vamos perder mais nenhum pesado putz acabei me delongando aqui no vídeo voltando ao assunto pop amanhã quinta-feira insana da pop 30 corridinhas 500 reais de incentivo taxa zero em vários horários eu vou correr pop amanhã o dia inteiro e foda-se pesada eu vou ganhar esses 500 reais vai pagar um boletinho meio atrasado vai quitar um cartão de crédito meu que eu estou devendo 700 e vamos lá pesada é isso aí temos que pagar a pressão do carro temos que colocar um prato de comida dentro de casa muita gente é pai de família muita gente é honesto todos nós estamos aqui trabalhando e correndo cara é isso aí 59,90 ganha os 500 da pop amanhã se tu paga quase o ano inteiro isso aqui já vai lá e fala para o cara que tu quer pagar o ano inteiro vê se ele não faz um desconto para você e talvez ele faça tá bom pesada então é isso aí tudo de bom para vocês aí quer falar comigo me chama no whats ali tem minha página tem os comentários aí tá gostando do vídeo dá like se inscreve no canal e é isso aí pesada desculpa o vídeo longo desculpa a má iluminação mas eu queria falar sobre o incentivo da pop e depois eu vou testar com a galera que entrar no meu grupo do whats eu vou pedir para a galera baixar o aplicativo eu acho que amanhã eu vou fazer um teste do aplicativo aí vou falar para a galera vou tocar o botão vou apertar o botão vou ver se chama para todo mundo então se quiser me ajudar e for de curitiba entra no meu grupo lá do whats e a gente vai fazer esse testezinho amanhã tá bom pesada tudo de bom para vocês